A chegada aí, ó, a Seabra, né? E aí, olha aí, que é, sempre eu falo aí, que é, a descida é perigosa, né? Muito louro, que lá embaixo é a, tem o terreno tomando, né? Como eu sempre falo de caminhão é antecipação, então, você já tem que começar a descer de baixo. Vamos lá, né? Vou parar a gravação e deixar pra gravar, vai lá pra frente. Então, né, pessoal, chegando, se aproximando mais aí da cidade de Seabra, então, a descida começa a empurrar muito, é daqui. O que acontece, às vezes, dos acidentes que aconteceu aqui, porque o camarada já chegou lá em cima, veloz, né? Então, ele deixou descer. Aí, chegou aqui, ele já tava com os freio quente, quando ele pensou em diminuir a velocidade, já não dá mais tempo, né, ó, já montou a marcha. Mas, aqui, ó, eu tô descendo aí, ó. Olha aí, ó, olha aí as rodas da carreta, nada de fumaça, ó, tá vendo? E tem que segurar, porque é perigo, provando a cidade que você tá... E você tá chegando aqui, né? Tá ali, ó. Aí, botaram até o... O radar, né? Tá aqui, 60. O piso também tá bastante ruim, tá? Você vê que o celular aí pula bastante. Aqui, ó. Passei aqui, ó, a 50. Aí, pessoal, você deve soltar aqui. Não. Você pode aliviar. Aqui, ó. Tá bom. Se olhar aqui, então, beleza. Se olhar o movimento. Aqui, tá até mal, é tranquilo. Mas, se tiver mais movimentado, você tem que descer mais devagar. Na verdade, aqui é um perigo cubano, né? Aí, ó. Você vai de ser rápido, né? E outra coisa, não adianta nem ter o caminhão ser muito subidor. Porque ali, com o radar de 40, não adianta não você botar pra acabar aqui, ó. Pra subir. Aí, o radar de 40 aqui, ó. Da entrada aqui na cidade. Aí, o negócio é subindo o sapatinho mesmo. Aí, ó. Eu simpatizo muito com o Ceava. Eu tô me lembrando aqui de uma vez que eu ia aí dentro aí do parque aí em 2017. e aí, ó. Bom dia, e aí. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau.